E então a vizinha amarela pensou A minha arvorezinha favorita não é mais tão pequena assim Então ela cantou uma canção com força e viveram todos felizes pra sempre naquela grande árvore E fim Applejack, você estava contando uma história pra uma macieira dormir? Bom, sabe, se é transplantada num lugar novo é muito perturbador pra uma árvore E a Bloomberg é minha favorita Não é justo, Applejack Arrumou um vagão dormitório privado de luxo pra uma árvore Enquanto eu estou apertada no mesmo vagão com todas as outras pôneis Como eu posso ter meu sono de beleza desse jeito? Mas é por causa dela que estamos fazendo essa viagem Ela precisa descansar pra podermos oferecê-la à minha família em Appleluza Tá falando como se ela fosse seu bebê ou algo assim? Tá chamando quem de bebê? A Bloomberg não é bebê Não fica tristinha, essa pônei do mal não sabe o que diz A Bloomberg é uma macieira grande, pode? Ele é sim Ele é sim Applejack, a Harrietzinha aqui é que tá tristinha Eu imaginei como seria E hoje é tudo para mim My Little Bonnie A Amizade é Mágica Nossa, eu tô tão animais Vai ser tão legal Olha que demais Ai, eu tô tão ansiosa Eu vou fazer uma festa bem marquita Eu quero tudo bem Ai, isso tá demais Eu tô me sentindo Você se importa? Eu acordei cedo pra assar esses lanchinhos que estão comendo E eu tô só o pó E por falar nisso, alguns grãos de milho não explodiram Certo, tudo bem Ai, boa noite Ah, eu acho que tá na hora de todos dormirem Temos um grande dia pela frente amanhã Pinkie Pie, você já dormiu? Não, e você, já tá dormindo? Você tá louca? Se eu tivesse dormindo, como é que eu ia dormir? Eu ia te perguntar Ah, é? Quando a gente chega à Paulusa, você acha que a gente vai ter que carregar aquela árvore pesada do trem pro pomar? E a árvore? Quer dizer a Bloomberg? Não, a Fluttershy Fluttershy não é uma árvore, bobinha O que tá acontecendo? A Rainbow Dash acha que a Fluttershy é uma árvore Não, eu não acho que ela é uma árvore Você disse que ela é uma árvore Não, bom, sim, mas não era exatamente isso Você sabe que ela não é uma árvore, certo? Ela não é uma árvore, Rainbow Dash Eu gostaria de ser uma árvore Francamente Oh, ele tava meio zangado Como em Ruff, o dragão mágico Será que dá pra fazer silêncio agora? Bora! Bora! Bromberg? Bromberg? Desculpa, eu ronco um pouquinho Boa noite Uma devandada de búfalos Nossa! Olha isso! Ai, adoro os acessórios deles Estão muito próximos do trem Estão muito próximos do trem Eu quero falar com o ferente! Não, não é? Não, não é? Eu quero falar com o ferente Oh, outra pula Alguma coisa me diz que isso aí não é um número de circo Oh, onde é que você vai com tanta pressa? Nossa, você é bem rápida para alguém tão pequena É, sem ofensa Oh, eu só quero saber Ai, eu tô maluco com você Puxa Cheg bem Ai Ai, ai, ai 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 Levaram a Bloomberg Socorro E o Spike Socorro Levaram o Spike, eu vou pegar ela Ai 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 Oi meninas, sejam bem-vindas a Appleluza Bright Bunny, escuta Ema Applejack, onde estão seus modos? Ainda não me apresentou suas amigas? Que vergonha, hein? Bright Bunny, escuta, aconteceu uma coisa aqui Terrível mesmo O seu trem está sete minutos atrasado São sete minutos a menos para aproveitar os prazeres e as maravilhas de Appleluza É confuso ver que nós, os pôneis pioneiros, construímos tudo isso no último ano, não é? E como podem ver, temos todo o conforto Como carruagens puxadas por cavalos Tá legal, agora puxa você, amigão Acabamos de trocar E aqui outras puxadas por cavalos desenhadas por cavalos Escuta, Bright Bunny E aqui temos a taberna local O bloco de sal Chega de sol pra você Não posso a menos beber um copinho de água, não E aqui é o gabinete do xerife Silver Star E aqui é onde fazemos a nossa dança do oeste selvagem E aqui é onde fazemos a nossa dança do oeste manso Mas Bright Bunny, nós... E esta é a vista mais maravilhosa de toda Appleluza O nosso pomar de macieiras Bright Bunny A primeira colheita vai começar já já E ainda bem, porque precisamos dessa comida pra viver Bright Bunny Tá bom, fala aí, prima Olha, você tem uma cidade bonita e tal, mas temos um grande problema Levaram os nossos amigos Desculpa, nos desculpa Levaram o Spike A Rainbow Dash foi atrás deles E não achamos a Pinkie Pie E trazíamos uma macieira pro seu pomar Mas eles levaram também Vocês disseram búfalos? Ah Aqueles búfalos, eles querem que a gente retire desta terra Todas as árvores que vocês estão vendo E com certeza não querem nenhuma nova Mas por quê? Eu sei lá Nos esforçamos muito pra trabalhar esta terra Pra podermos alimentar a vila As nossas famílias Os nossos potros E agora eles dizem que todas essas árvores Tem que desaparecer Não é justo Mal posso te esperar pra colocar os meus cascos naquela búfalazinha Ai Ai Ninguém engana a Rainbow Dash e se safa Bum Ai Pinkie Pie Ai, você me pegou Parece que te enganei Você também me enganou Você é boa O que você está fazendo? Você tem que sair daqui Eu tenho? Você vai estragar o meu esconderijo Eu vou? Eu estou tentando salvar o Spike Nossa, eu também estou E quanto mais de nós estiver aqui Mais chances de sermos Pegas Foge, Pinkie Eu cuido deles Salve, Xi Parem Dash, Pink, e aí? Não esquentem Eu conheço esse pessoal São legais Se você diz, Spike Até mais, irmão Me pegaram por engano E se sentem mal por causa disso Coitados Eles têm muito respeito por dragões Por isso me trataram como um convidado de honra Eles não gostam muito de pôneis Mas como estão comigo, tudo bem Eu não confio neles Por mim, a gente virava as costas Enquanto ainda Antes de acabarmos de comer Você está pirando na batatinha? Posso comer mais essa coisa mole? Posso, posso? Claro E o Sr. Spike Gosta de gemas, não é? Turquesas Esta é a Little Strong Heart E essas são as minhas amigas Pinkie Pie e Rainbow Dash Você Você Já chega Vou embora daqui Espere Aceite as minhas desculpas Pelo que aconteceu no trem Não queríamos que ninguém se machucasse Ah, sei Só queríamos a árvore Os pôneis pioneiros Se apropriaram da terra E plantaram lá um pomar E agora não podíamos mais correr pelas nossas terras Com as nossas debandadas tradicionais Hã? Está na hora delas conhecerem o chefe Thunderhoves Temos uma longa e tortuosa trilha de debandada Na qual corremos há muitas gerações O meu pai debandou nestas terras E o pai dele antes dele E o pai do pai dele antes dele O pai do pai do pai dele antes dele E o pai do pai do pai do pai dele antes dele Eu acho que eles já entenderam, chefe É uma tradição sagrada correr naquela trilha todos os anos Mas este ano Esses pôneis pioneiros Esses Apple Luzanos Plantaram macieiras em cima da trilha Sem pedido em autorização Ah, isso não é nada simpático, né Rainbow Dash? Os pôneis se recusam a mover as árvores Por isso estamos presos aqui E isso não é justo Viu, Rainbow Dash? Eles tiveram uma boa razão pra... Podem crer que tiveram chin Vamos Temos que ir agora falar com aqueles Apple Luzanos Com delicadeza, querida Desculpa, Harriet Os nossos amigos estão lá e temos que estar prontas pra caminhar pelo território dos púrfalos pra salvá-los Vamos lá Oi meninas Estamos felizes por estarem a salvo Ai, que susto Eu tava tão preocupada Como fugiram dos púfalos Não fugimos Prometemos a eles uma oportunidade de diálogo Ah, é? Sobre o que? Trouxemos a nossa nova amiga aqui pra explicar aos Apple Luzanos Por que devem deslocar as macieiras do território dos púfalos? Essa informação vai ser muito... É estranho Por que o meu primo Dryburn quer explicar aos púfalos por que razão devem deixar as macieiras ficarem? Isso seria muito útil A terra é deles Vocês plantaram as árvores sem saber disso Um erro legítimo Agora só precisam tirar elas de lá Bom... Eles suaram aqui e agora vão ter que suar outra vez só porque os búfalos não querem debandar em outro lugar Plantem as árvores em outro lugar Onde? É o único terreno plano na região Os búfalos chegaram aqui primeiro Os pôneis pioneiros precisam disso pra viver Vamos, Apple Você não tá vendo razoável Tantos pioneiros como os búfalos tem boas ações pra usar esse território Deve haver alguma coisa que podemos fazer Ah, eu não fiz ideia O que ela vai fazer? Sei lá Eu não tenho a menor ideia Divididos estamos Mas eu imploro a vocês Lembre-se que temos cascos No final de nossas pernas Não importa o que aconteça Nem de onde você vem Lutar não leva nada E não traz nenhum bem Não há por que brigar Vamos conversar! Está um belo dia Vamos com alegria Dividir, dividir O certo a fazer É dividir, é dividir Você tem que cuidar Nossas dietes já sabemos São vegetarianas Comemos pasto também E brigar não fica bem E dividir, e dividir É o certo a fazer Pra melhor viver Demais, Ping Pai Isso foi fantástico Que música linda Foi incrível Parece que eu e o xerife Silverstar Chegamos A um acordo É, de fato Foi a pior apresentação Que já vimos Positivamente A hora de agir É chegada A nossa debandada Começará amanhã Ao meio-dia Se o seu pomar Ainda estiver Nós passaremos Por cima E Da cidade Também Mas, chefe E nós É por uns anos Dizemos para virem com tudo Estaremos prontos Esperando por vocês Mas, xerife Ai, vamos Vamos embora Essa não era a mensagem Da minha canção Eu quero que os meus parentes Tenham como viver Mas uma tempestade Vai cair aqui E eu não gosto disso Temos que fazê-los entender Antes que alguém se machuque Ouçam Talvez se vocês pensarem melhor Sobre as árvores Agora se vocês Eu não queria estar aqui Se pudéssemos Ao menos sentar E conversar Por que ninguém Quer ser racional E razoável Kerife Se nós pudéssemos E aí Não tem um jeito de parar isso A menos que os pones pioneiros movam as árvores Eu acho que não Eu sei que não quer fazer isso Mas eles tomaram nossas terras O que quer que eu faça? Rainbow Dash Eu não sei Mas nunca é tarde demais Passe pensar Ao meio-dia Será tarde demais Vamos lá Pense 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 Ele não vai fazer isso E dividir E dividir É o certo a fazer E dividir Pense 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 MÁ, 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 MÁ! Ah! 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 Ah Ei, eu tenho uma ideia muito melhor Permitiremos que o pomar fique em troca de uma porção de frutas Essas deliciosas tortas de maçã Prefiro comer turquesas qualquer dia da semana Lomberg, este é o seu dia especial A mamãe está tão orgulhosa Querida princesa celeste, a amizade é algo maravilhoso e poderoso Mesmo os piores inimigos podem ser amigos Só é necessário entendimento e compromisso Você tem que dividir, você tem que cuidar Ei, eu que disse isso! Fique-se 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 A CIDADE NO BRASIL